É um dos temas que está a dominar o mundo dos famosos. Na passada sexta-feira, dia 10 de março, dia de aniversário de Liliana Almeida, Bruno de Carvalho lançou suspeitas de que se teria separado da cantora após a publicação, no Instagram, de um vídeo enigmático que, entretanto, foi apagado. Até ao momento, nenhum membro do casal se pronunciou abertamente sobre os rumores de separação, mas o tema foi analisado na emissão do passado sábado, dia 11, do programa Em Família. Aliás, no decorrer do talk show, foram revelados novos dados sobre o que se passou na passada sexta-feira. Há pouco estávamos a dizer que tínhamos, de facto, informações e temos, porque ouvi o áudio que Bruno de Carvalho enviou à equipa do Em Família e que revela o que é que aconteceu. Ontem sexta-feira, dia 10 de março, a Liliana fez 40 anos e a verdade é que o Bruno não passou o aniversário com a Lili, começou por informar Maria Serqueira Gomes. E Ruben Rua acrescentou. A Liliana fez 40 anos e o Bruno, como marido, obviamente que deveria ter estado presente. Terá acontecido aqui um arrufo entre os dois e ele não foi. E não fosse ele, Bruno de Carvalho, faz um vídeo no Instagram a explicar a ausência. O vídeo foi apagado mais tarde. Diz ele que foi a pedido da Liliana, confidenciou-nos no áudio enviado. Instantes mais tarde, Maria Serqueira Gomes frisou que no áudio, enviada à equipa do Em Família, Bruno de Carvalho confirma que, de facto, ele está cá com a família dele e a Liliana se encontrava, ou se encontra no Algarve com a família dela. Mais de 24 horas após Bruno de Carvalho partilhar o vídeo, no qual levantou as suspeitas de uma separação da cantora, voltou a dar que falar, ao partilhar, no Instagram, uma fotografia em comum, na qual surge, sorridente, a falar ao telemóvel, com um pássaro na cabeça. Para mim, a vida é isto. Ser naturalmente feliz. Sem processos morosos, sem condicionamento do eu ou tu, quando se constrói um nós. Começou por exclamar. A vida é para ser vivida, não de forma inconsciente, mas de uma forma inconscientemente adulta, de respeito, de bom senso e de gratidão. Refletiu ainda. Mas não apenas de gratidão ao Universo, mas a quem o Universo coloca neste mundo para nos fazer felizes. Disse. Disse. Disse.